Pessoal, tem muita gente aqui perguntando sobre as harmonizações faciais que deram errado. Sobre as harmonizações faciais que deram errado. Tem uma socialite suíça, bem famosa, que ela realmente queria ficar com uma mulher gato, essa conhecida, e ficou completamente deformada. Isso acontece por quê? Primeiro que o profissional aceitou esse exagero que ela gostaria. Então, pela falta de planejamento, talvez não tiveram uma conversa para saber o que ela realmente queria. É muito importante que as pessoas que vão fazer a harmonização facial, para não cometer esse erro, que procurem em primeiro lugar um profissional adequado, um profissional especializado, um profissional que tenha formação. E não apenas que está bombando aí no Instagram, que fala bonito, fala bonitinho e tem um poder de sedução muito grande. É muito importante que você avalie a qualidade do produto que você vai colocar na região facial, que tenha os mesmos conceitos do que você. Porque o nosso objetivo aqui, da gente, é o quê? É apenas deixar o teu rosto bonito, harmônico, natural, sem marcas, sem vínculos de expressão, com amenização das rugas. Então, todo esse projeto, todo esse planejamento, é importante para as coisas não derem errada. A gente vê diariamente, eu pego aqui milhares de pacientes no consultório, praticamente toda semana tem pacientes com problemas de harmonização facial. Ou erro de técnica, ou erro de densidade do produto. Às vezes é um produto de qualidade boa, mas a densidade, o G Prime, é diferente. Basta um pequeno erro, desatenção, que o procedimento vai dar errado. E o pior, o procedimento é no teu rosto, na tua face, e você vai acabar tendo um grande problema com isso. A dica que eu dou é, procurem profissionais sérios, que façam a harmonização facial da forma correta, que tenha especialização nessa área, para você ficar mais seguro, mais tranquila. A economia, muitas vezes, que você vai ter fazendo assim, da forma correta, é muito maior do que estar atrás de preço. Ah, porque o Botox é tanto, o outro custa mais barato. Ah, porque o preenchimento de um é mais barato do que o outro. Se vocês forem nessa linha, vai dar muito problema. Vocês vão ter muito problema em relação ao teu resultado. Muitas vezes não vai dar para corrigir o rosto. Porque a forma de fazer, o resultado que a gente vai conseguir, vai ser bem diferente. A dica que eu dou é, procurem profissionais sérios. Muitas pacientes chegam aqui, às vezes, no consultório, pedindo o lábio da Jelena Jolie. Então, se um profissional prometer isso para você, corra. Por quê? Isso vai dar problema. O lábio é diferente do outro. E o profissional que te prometer isso, pode sair dali correndo. Porque vai dar errado. Não dá para prometer um resultado igual de uma outra pessoa. Cada um tem suas características próprias. E essas características próprias têm que ser respeitadas. Se você quer que sua harmonização facial dê certo, faça isso que eu estou te dizendo. Procure um bom profissional, faça um bom planejamento e vai dar tudo certo. É isso aí. Fica a dica. Fica a dica.